E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra apresentar um projeto novo em que os quatro canais estão envolvidos. Se vocês não conhecem ainda essa galera, essa é a Vebs, esse é o Videl e essa é a Isa. Cada um deles tem um canal super legal, eu vou linkar os links aqui embaixo, vai ter todo mundo. Cada um deles vai postar também em seu próprio canal esse vídeo. A gente tá aqui pra apresentar pra vocês o clube de leitura do Cerrado. Por que que é o clube de leitura do Cerrado? Por quê? Por quê? Você tá jogando? Porque nós somos do Cerrado, gente. No Cerrado tem mais coisa, além de políticos corruptos. Sim, tem árvores tortas, secas e gente que tem um pulmão de pedra pra conseguir respirar esse ar. Tem mais do que isso, tem nós. A Isa, ela... Ela mora no mapa. Porque a Isa não é do Cerrado, mas a gente colocou como cidadão honorário. Porque ela mora no Cerrado, a gente está no quadradinho. Então, todos nós somos do Cerrado. E eu gosto muito daqui, né? Também tem isso. E a gente acabou se conhecendo por causa desse mundo dos booktubers, né? E todo mundo aqui. A gente nunca tinha se encontrado antes. A gente se encontrou a primeira vez na Bienal em São Paulo. Sim. Dois ou três anos atrás. Isso. E aí, desde então, a gente sempre se encontra. E agora veio essa ideia da Mari pra gente montar esse clube de leitura. Eu já tinha estudado com a Verônica, né? Sim, sim. Mas na primeira semana a gente não se falava. Vamos ficar olhando pro outro. Eu acho que eu conheço ele. Eu acho que eu conheço ele. A gente não sabe. Mas tem quantos anos que a gente tem os canais? Já tem uns cinco? Quatro? A Mari é pioneira zona. Não, mas o meu canal começou em 2012. O meu foi em 2001 e em 2012. É em 2012. E eu tenho quatro anos. Tipo isso. Eu sou de uma. Eu não sei fazer assim. Idosos no booktube, né? Então, o projeto. O projeto do clube de leitura do Cerrado consiste no seguinte. A gente vai a cada dois meses. A princípio vai ser a dois meses, mas pode ser que lá na frente a gente consiga aumentar essa frequência. A cada dois meses a gente vai escolher um tema específico. E dentro desse tema, cada um de nós vai escolher um livro pra ler. E no final, cada um vai fazer a sua resenha dentro desse livro, sobre esse livro que leu. Então, basicamente, o que a gente tá fazendo aqui é fazer com que todos nós, quatro, leamos mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos o mesmo tema. Tenhamos as mesmas coisas pra conversar sobre esses temas. E também envolver vocês, pra que vocês também possam participar, dar uma ideia de leitura, que a gente possa dar algumas referências legais pra vocês. Todo mundo sair um pouco da zona de conforto, então ler coisas diferentes que você não tá acostumado a ler. Ou te forçar a procurar um livro que se encaixe no tema, que também pode ser legal. O legal de clube de livros, assim, de leituras, não sei se você já conhece algum, normalmente a galera se reúne pra ler o mesmo livro. Aqui a gente decidiu, na verdade a Mari deu a ideia, dentro de escolher um tema. E a gente escolheu um livro dentro do tema. Então a gente vai, por exemplo, a gente vai mostrar daqui a pouco, né, mas vai ser um dos temas. Livros de policiais, de romances policiais. Então cada um vai pegar o livro que quiser, dentro desse tema, pra ficar uma coisa mais livre também, não ter aquele negócio de desistência quando alguém escolher um livro, né. E a gente vai ler todo mundo, tipo, e depois cada um vai fazer a sua resenha no canal, né. Então é legal que a gente pode apresentar um livro que a gente leu pra outra pessoa, e a gente conhece outros livros também, não fica só um tema só, só um livrinho só, pra ser divulgado, né. E porque os nossos gostos são muito diferentes também. Muito, muito difícil. Então sempre ia ter alguém sofrendo, não que a gente escolhesse. Então a gente ia, sei lá, pegar o best-seller, a Veves ia sofrer. A gente ia pegar os clássicos russos, alguém ia sofrer. Eu não. Eu também não ia sofrer, não. A gente não ia sofrer, mas assim, ia ter, se a gente pegasse o Aiza ia se, né, morrer no chão, coitada. Porque ela não gosta. Então assim, foi uma ideia, um jeito que a gente teve que cada um leia alguma coisa que goste, que tá procurando, que tá querendo achar um tempo pra ler. E também tem que forçar a gente a ler temas diferentes, que a gente não costuma ler, meio que sair da zona de conforto. E aguardamos a participação de vocês. Escolha um livro dentro aí do que vocês gostam de ler, de acordo com o tema do bimestre, né. Já vai ser uma coisa bem. Do bimestre, né. A coisa bimestral. O tema, então, do primeiro bimestre, que é o nosso tema de inauguração aqui, a gente escolheu que fosse o tema policial. Então a gente resolveu pegar livros que tivessem com essa temática detetive, resolução de mistérios, de crimes. Pra aproveitar o mês de outubro, né, que todo mundo entra naquele climão ali. É, naquele meio mistério. A gente não quis ir pro tema Halloween, pra não ficar muito clichê, porque senão fica muito fácil. E a gente queria uma desculpinha também pra ler alguns livros que todos nós estávamos querendo ler há muito tempo. O legal desse tema de policial é que ele engloba tanto detetive, quanto thriller, quanto romance noir, né, aqueles romances meio americano. E tem um também, que eu não sei se é policial, porque é thriller médico que lançaram recentemente, aquele cara, Cook, Robin Cook, que ele faz thriller médico, que é uma coisa bizarra, que a doença é como se fosse o criminoso e essa pessoa tem que investigar. Mas isso é velho. Isso não é ralho, né? É velho. É mais ou menos ralho. Pra mim, policial tem que ter um crime, não? Um assassinato? Não, não seriamente assassinato, um crime. Tipo, roubo da coroa, não sei o que, não sei o que lá, ou pelo menos, tipo assim, que eu acho que todos esses livros têm, né? Ai, gente, quero ler agora. Não tenho. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Calma. Como a gente tá apresentando o seu livro, mostra aí você que ela já que tem. Tem limite, tem limite, tem limite. Aí você já vai voltar e ir embora pra ler o livro dela. Então, gente, o livro que eu escolhi pra essa categoria é o Clube dos Suicidas, de Robert Louis Stevenson. É assim que se fala? É. Oh, acertei, finalmente. Essa edição aqui minha é daquela novela Imortais da Roco. E eu li aqui atrás, eu não tinha lido, eu já quero ler agora. Não sei do que se trata, mas os meninos aqui falaram que tem o crime. E eu quero ler. Aqui, o assassinato já tem crime. Tem crime, quero ler agora. É, na nossa cabeça, o policial tem que ter crime. Mas também, se você souber algum conceito mais legal, comenta aí embaixo. Acho que é mais a investigação do que o crime. Será? Mas vai investigar o quê? É, se rolou um roubo, é crime. Se rolou um sequestro, é crime. Se rolou um desaparecimento, configura crime. Eu tenho uma queda por crimes de morte, né? Mas tudo bem. E vocês foram, eu vou botar essas mortas. Beleza, me dá o nosso livro. Ah, o meu livro? Meu livro é, eu sempre erro como eu vou falar. Eu sempre falo a pedra verde, porque o capa é verde. É a pedra da lua. É o nome do livro. Esse livro aqui, eu descobri que eu tinha ele um tempo atrás, que eu estava arrumando uma estante. E eu comprei naquelas promoções malucas e vai aguardando, e você não lembra que tem. Esse livro aqui, depois que eu fui ler a sinopse, fala que é o primeiro romance policial britânico. Então, eu também não faço a menor ideia do que se trata, eu sei que é de roubo de uma joia, só sei isso, não sei mais nada. E eu resolvi ler, porque eu vi que a letra é grande, então dá pra ler. Eu fiquei com muitas respaldas. E tem as imagens. E eu fiquei com muito medo, porque, pô, meu livro é grossão aqui. Olha só. Minha grande diferença, né? Eu sou uma pessoa esterta. Eu fui ver que a letra é grande, então tá tranquilo. Um dos motivos pelo qual a gente escolheu fazer o projeto de dois vezes é por causa desse tipo de coisa, porque tem galera que pega um calhamaço gigantesco e aí tem que dar tempo. Tô me sentindo diminuída agora, tá? Tô me sentindo. Mas gente, deixa eu confessar que eu estou cobiçando muito esse livro. Ele tem que usar. Deixa eu ver. Só tem só um. Só tem só um. Droga. Eu acho que vai acontecer um crime aqui. Esse boy aqui, o Wilke Collins, ele era BFF, super amigo do meu queridinho Charles Dickens. Que velho. É, o Dickens, eles trocavam cartas. O Dickens convidavam o Wilke Collins pra escrever em edições de revista, esse tipo de coisa. Ele não é muito conhecido porque não tinha muitas traduções aqui no Brasil, mas ele tem um outro livro que eu estou louca pra ler chamado A Mulher de Branco, super naquela vibe gótica que eu adoro. É a Mulher de Jordão? Tem que ser a mesma coisa, não é o que você fala. Você tá criando uma aura em cima da coisa aí, você tem que ir lá destruir. Você tem que ir lá, não atrapalhar a gente. Não, não se folga com esse negócio. O meu livro é Sherlock Holmes. Eu já comentei com vocês no canal algumas vezes que eu já tinha lido, que eu gostava muito, mas eu li pequena. E eu tinha uns livrinhos que eram para ver justamente para criança, eram versões bem curtinhas, com figuras, etc. E aí eu tive que tirar esses livros da minha estante pra fazer espaço. Resolvi comprar então esse grandão da Martin Claret. Essa edição tá muito bonita inclusive, chegou, tá me representando, tá legal. Então vamos ver como é que tá. Quase não parece, mas acho incrível. Não, mostra esse aqui ó, eu fiquei surpreso, com os desenhos que tem aqui ó. Tem um plástico, tem um plástico. E o livro, o cheiro desse livro aqui é um dos melhores cheiros que eu já cheirei até hoje. É, tem umas páginas super bonitinhas também. Tem desenhos também ilustrados. Tem, é fofo. Olha, no acabamento tá tudo ok. E Sherlock Holmes, vocês sabem que é um clássico, é tipo o último, primeiro de todos, o detetive fofo, legal, então... Ele é bem fofo na real, né? Ele é bem fofo. Eu amo Sherlock Holmes, estou animada pra ler de novo. E ver, qual é seu livro? Já que o dela é Sherlock Holmes, o meu é do Sherlock Holmes, ao contrário. Arsene Lupin, do Maurice Leblanc. E esse livro tem uma história muito estressante que eu vou ter que abordar mais, né? Ok, na resenha eu falo melhor sobre ele. Mas assim, o Arsene Lupin não é um detetive, ele é um ladrão. E ele é um ladrão muito esperto. E aí, aqui no caso, enquanto todo mundo aqui vai estar tentando desvendar o crime, eu estarei cometendo o crime. Legal. Que lenda, né? Nossa, eu tô muito linda, louca. E o Maurice Leblanc, ele na verdade escreveu, ele criou o Arsene Lupin como uma resposta ao sucesso do Sherlock Holmes. Viu? E ele é francês, Sherlock em inglês, né? Tem toda aquela guerra dos 100 anos que nunca acabou. Ainda por cima temos o Super Bowl de Arsene Lupin e Sherlock Holmes rolando aqui. esse mês pra ver o que é melhor, afinal de contas. Então acompanha a gente, fica de olho, o projeto, a gente tá muito animado com ele. A gente pensou ele na última Bienal, ficamos o avião inteiro, eu vou inteiro falando sobre isso. Eu e eu e eu, porque a gente, né? Pouco entornados e pouco falamos. Pouco falamos, tipo, o avião inteiro já tá fazendo isso. Mas a gente ficou muito animado e a gente quer que vocês participem mais dessa questão. Foi um jeito que a gente achou pra unir a galera aqui dentro, pra gente se comunicar mais, se ver mais, e unir um pouquinho a leitura da galera aqui em Brasília. Que a gente não tem uma comunidade forte ainda nesse sentido aqui em Brasília. Pois é. Não temos uma Bienal forte, não temos nenhum evento de livro forte aqui em Brasília. Inclusive a gente tá pensando em ir pra Bienal, né? Estamos pensando em ir pra Bienal. Vamos, gente? Vamos! Vamos! A gente não sabe ainda quando que a gente vai exatamente, estamos tendo ainda uma discussão em relação a isso, porque não sabemos ainda nossa programação pra outubro. Mas a gente sabe que a gente vai pelo menos algum dia, obviamente, a gente vai se encontrar lá. É mais de uma semana. A Bienal de Brasília vai ser do dia 21 de outubro ao dia 30 de outubro. Sim, e se você for de Brasília, chega lá, fica de olho porque a gente vai marcar um dia pra se encontrar lá e pra falar um pouquinho sobre os livros que a gente tá lendo, etc. Então fica antenado aí nas nossas redes sociais. Todo mundo aqui tem redes sociais, várias. Então, Veves, fala suas? Sim. Não, a gente deixa linkado aqui, eu acho mais fácil. Deixa linkado, mas indica pelo menos onde você tá. Sim, vocês podem conversar comigo no Twitter. Eu sou uma pessoa que usa bastante o Twitter, o Instagram e... Aliás, são as melhores hashtags do Twitter, tá? Ela quer dizer. Tem o Snapchat, tem o Instagram e tem a página do meu canal lá no Facebook, Veves Aladares. E eu vou deixar aqui a sugestão de que se vocês forem acompanhar e participar do projeto com a gente, usa a hashtag Clube de Leitura do Cerrado. Sim, sim. E depois a hashtag CLC, nossa siglazinha. E o tema na frente, no caso, pro mês de outubro, CLC, Policial. E assim a gente consegue acompanhar e ir lá e ver o que tá todo mundo lendo e conversar bonitinho. Sim. No meu caso, tem a página do canal no Facebook. Se você não curtir ainda, vai lá curtir. Tem o Instagram no canal, que eu recebo a Mariana. Então, basicamente, só por essas duas redes sociais. Por enquanto, eu não tenho Twitter, eu não tenho Snap, porque eu não tenho paciência pra mexer com redes sociais muitas. Então, mas fica acompanhando porque a gente vai tá acompanhando, assim, postando o que a gente tá achando dos livros. A gente vai tá postando as datas dos eventos que a gente vai aparecer ou participar, não sei. Então, fica ligado. Videl, onde você está? Eu? Eu estou... Além daqui. Além daqui, né? Eu tentei não pra gravar, né? Meu canal no YouTube é o Ratos Letrados. Tem um blog que não é meu, viu? Com esse mesmo nome. E tem o meu Instagram, que eu uso e é tipo posto besteira lá, né? Ou quando posto. Que chama Control Out Videl. C-T-R-L-A-L-T-Videl. E tem a minha página também do canal, que é Canal Ratos Letrados. Eu acho que é esse o nome. Que tá no Facebook. Eu não sei o nome. É porque eu entro lá, clico, tipo usar. Tipo use a música. Que ultimamente eu tenho usado pra fazer resenha de filme que eu não tenho assistido. Ou tipo comento, ou série, vou lá e... Tô tentando manter vivo, né? Todos estamos. Com utilidade, porque normalmente eu só postar, postei vídeo. Mas a pessoa sabe que eu postei vídeo no YouTube. Então, tô usando com outras funções. Então, basicamente é isso. Facebook, canal Ratos Letrados, ou vlog Ratos Letrados. Tem os dois aí que aparecem. Meu Instagram, que é Control Out Videl. E o meu canal Ratos Letrados, lá no YouTube. Isa. Bom, e eu tô no YouTube, né? Como Lido Lendo. Também na página do Facebook, também Lido Lendo. E no Instagram, é Isa Vick. E no Snapchat também. E aí é só acompanhar por aí, que eu tô quase todo dia. Todo dia aí. E todos esses links a gente vai colocar aqui embaixo pra vocês acessarem. Então, não se preocupem. Tem os links de todos os canais, de todas as redes sociais pra vocês acessarem. Não se esqueça de usar as hashtags. A gente vai colocar elas aqui embaixo também. Pra gente poder acompanhar também o que vocês estão lendo, o que vocês estão achando. E é isso. Espero que tenham curtido. Isso. Tchau, tchau. Beijo, tchau.